Ali apareciam dois jogadores do Fai Norte, uma zona ali de central. Uma zona de meio campo. Quando defendíamos, fechávamos ao lado dos médios, e então sim, ficávamos com um 4 de meio campo. Evidentemente, alargávamos a frente de ataque. Quando era pelo lado esquerdo, normalmente eu aparecia sempre muito boa, que nos permitia fugir às marcações e sobreporem-se sempre aos jogadores. Mesmo que fossem, aumentava naturalmente, mas havia de estar sempre atento. Mais difícil, por isso mesmo. E então, os sistemas defensivos... Não cumprirá a preceito do seu papel, pelo menos em relação aos sistemas. Sim, penso que... Dirige um jogo da meia-final, segunda mão, na Tata dos Campeões. Nós hoje temos realmente jogos que têm 60 e tantas faltas. No mesmo ano em que... Veio do Torres Novas, não é? O Torres veio do Torres Novas. E o Torres tinha um tio. Era um rapaz novo, magro. Não tinha uma fisionomia muito... Teve sempre uma fase de progressão, à medida que os anos foram passantes e que a regra não foi titular na primeira categoria. Mas fazia alguns jogos, lembro-me, uns particulares. Quando veio o Riera, já quatro anos depois, o Zé Águas retirou. A expectativa também de chegar ao seu golo. Ainda não marcou. Como se sabe, neste momento, o Benfica vence por um a zero com um golo de... E depois respondeu. Claro. Então... Este tipo de reações todos nós temos, não é? E daí o livro para a equipa do final. Hámos perdido 3 a 2 em mancha. Essa foi a maneira que foi esquecer. Essa da... Alegando que houve falta de Zé Torres sobre o guarda-redes grave. Aqui era o princípio do sentimento que eles tinham... Internada, neste jogo jogou-te toda de branco. Uma defesa do Fainal. O Zé Flávio fica... Próxima-se com mais facilidade da baliza contra a... Ou gerida, não é? Aliás, como estávamos a fazer... Como há pouco dissemos, os golos fora não valiam a dobrarem. O Zé Flávio fica disso, pode queixar um selva-jogo com a Celtic da Escócia em 69. Fomos eliminados por um é do ar. Sem grande interesse em matéria de... No prosseguimento da prova. Claro, porque... O melhor... Era tudo mais decisivo. O melhor dizendo, estas instituições eram mais decisivas. Agora havia ser recheçada sobre o risco e depois a bala tirada para fora. O perigo é passar para a formação do Fainal. Nessa altura, era algo quase inimaginável. Não, era impensável. Enfim, os jogadores feijaram a bostir, os jogadores holandeses, não é? Os campeões europeus.